E aí galera, beleza? Então assim, hoje eu tô aqui, né? Ao vivo em cores, né? Aqui no meu, bom, bom, aqui é a comunidade Fallon Skies Brasil, né? Se você gosta da série aí, eu aconselho você procurar aqui, ó, Fallon Skies Brasil, comunidade aí da galera, certo? Tem muitos posts aí maneiros, vou dar até mais um aqui, certo? E o Google+, pra quem não sabe, vocês estão aí ouvindo, aproveitem aí, o Google+, é um excelente lugar pra você divulgar seus vídeos, dá certo, eu sou prova viva disso, dá certo, certo? Se você quer divulgar aí suas paradinhas, eu aconselho, beleza? Então vamos lá, o que interessa, beleza? Tô aqui, não estou logado, vou fazer um log aqui, vou entrar aqui, inédito vocês estão vendo isso aí, tá vendo? É automático aqui minha parada, vamos aqui, tal, pronto, logado, agora vamos lá o que interessa, painel e controle, caixa de entrada. Vamos lá pro nosso FEC de hoje, hoje é segunda, deixa eu ver se hoje é segunda mesmo, hoje é segunda, vamos lá, tem aqui o LuthersX, que é LuthersX, comentários sobre o vídeo FEC 4, acho que o meu pergunto tá vendo Felipe Neto. E aí cara, eu percebi que vocês viram e disse carrinho que você é vampiro, poderia me ajudar numa coisa, fazer um vídeo bem explicado sobre como deixar de ser lobisomem? Ele botou errado ó, vou deixar de ser vampiro, poderia me ajudar numa coisa sobre como deixar de ser lobisomem? Eu não sou vampiro, eu sou lobisomem. E já vi vários tutores, mas não expliquei claramente, se puder me responder aqui, mesmo como saiba, saiba, como saiba, como souber, seria certo. Precisa fazer todas aquelas missões com a Ela ou com o Freaker depois de revirar o líder deles, porque eu já peguei as cabeças depois de ter feito a missão de curar o cara da licantropia. Mas não consigo, ajuda por favor. Rapaz, pelo que eu entendi a quest lá, tem que ir lá, pegar as cabeças, matar todas as bruxas lá, que é opcional matar as bruxas, se eu não me engano. Se não me falha a memória lá na quest, tem que, é, se eu não me falha a memória, matar as bruxas opcional. Então você fazendo isso, eu acho que cura a sua licantropia quando você vai entregar lá, alguma coisa acontece. Eu não fiz, na verdade, eu não quis deixar de ser vampiro, mas eu vou deixar. Eu vou fazer essa quest depois, pra deixar de, talvez eu grave, talvez, certo? Eu não sei responder muito bem o esquema lá, mas eu posso, você pode ficar ligado, fique ligado aí no canal, certo? Fique ligado aí no canal que eu vou, vou jogar um pouco ele, vou fazer a quest, vou tentar me curar e aí, eu, você já vê aí como é que funciona o processo. Beleza? É, depois, entre em contato comigo, mande seu Skype, ou seu Skype, por mensagem privada pra mim, que eu, que a gente conversa sobre isso aí, beleza? Não esqueça não, Luthor X, Luthor X. Vamos lá. Seis Sal ou Gêmeos, sei lá, é seis Sal ou Gêmeos. Gêmeos, cara, uma dúvida, como monetizo meus vídeos, eu vou ter problema caso eu tente entrar na network? Olhe, pra você monetizar seus vídeos, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pra você monetizar seus vídeos, você vai em... Deixa eu ver aqui, gerenciador de vídeo. Você vai em configurações do canal, deixa eu ver se é isso. Meu strikezinho, tô com um strike no canal, realmente. Sacanagem isso, né? Mas, vamos lá. Você vai ali, em configurações, deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. Deixa eu achar aqui o lugar que aí eu já lhe digo, já lhe mostro, na verdade, nesse vídeo. Certo? Configurações do canal. Como é, você quer saber o que mesmo? Esqueci. Ah, como você monetiza. Tá, com seus vídeos lá, vai ter uma opção de monetização aqui, ó. Certo? Não sei, uma dessas aqui vai ser monetização. Você clica que você vai ser redirecionado pra uma página. Eu tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se é avançado. Não. É, nessas configurações de canais, vai ter uma opção aqui, monetizar. E aí vai pra uma página, que eu não tô achando aqui agora, que você consegue ver a opção associar a uma conta decência. Que é que você vai ter que ter sua conta decência aprovada e funcionando. Você associa e aí ele libera a monetização. Na verdade, você clicando em monetizar, você já monetiza. Só que você só vai passar a juntar algum dinheiro da monetização quando você fizer a sua conta decência, que ela estiver ok e associada ao canal que você faz aqui. Aqui, mas eu tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui, ó. Configuração de YouTube. Pronto. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Contas conectadas. Privacidade. E-mail. Configuração de YouTube. Ainda não. Configuração de YouTube é aqui. É, pra mim não tá aparecendo. Eu acho que não tem mais aquela opção. Aquela opção, na verdade, é essa aqui, ó. Configuração de canais. É aqui. É tudo aqui. Quando você clica na parada aqui, aí você vai ter as opções. Certo? Tenta aí, qualquer dúvida aí, os comentários aí, fala comigo aí, que a gente vê isso aí. Você não fica na mão, não. Beleza? Então, vamos lá. É... Seis são gêmeos. Seis são... Seis são gêmeos. Deve ser isso. Então, vamos lá. Ellison Mike. Grande Ellison Mike. Boa, mas tu tem certeza que é esse? Tu tem certeza que é esse jogo? Essa porra parece até firme. Tá, é um jogo que vai sair. Isso aí é um trailer da E3. É muito bom. Vai ser um jogo de corrida que não vai ser preso. A só corrida. Você vai poder interagir com outras pessoas no mundo aberto. Um jogo bom, muito bom, que vai ser lançado. Que é corrida de mundo aberto. Beleza? Tipo GTA. Só que com carro. Beleza? Underworld Games. Cara, eu... No caso de desinstalar Steam, instalar novamente, eu tenho que baixar o jogo ou comprar de novo? Não. Se você desinstalar Steam, instalar novamente, você só vai logar com sua conta e que seus jogos vão estar lá. Como aqui, ó. Biblioteca, tá vendo? Seus jogos... Quando você desinstalar, instalar de novo e logar, você vai ver seus jogos aqui em biblioteca. Certo? Vai estar assim, cinza. Aí é só você mandar instalar. Beleza? Então, respondendo sua pergunta, Underworld Games. Wagner Santana Jr. Tá, véi. Tá, tá. Eu falei errado. O vídeo aí tem muito tempo, eu tenho uma boa dicção. Beleza. É... A Apple substitui os aparelhos aparelhos em casa de polvídeo mais duro de ser dispositivo. Tá, mas aí a carcaça é barreada. A carcaça realmente entorta. Certo? Tem várias pessoas aí. Se vocês procurarem se informar, vocês iam ver que realmente entorta. Beleza? Não tô dizendo que você não tá dizendo que não entorta. Mas você tá fazendo hora que eu falei Apple. Mas... Tá. Apple. Você pronuncia Apple. Você que escreveu Apple. Ah, que bom. Então, vamos lá. É... Federico Michelotto. Não sei o que é isso. MajorPro. Quero recuperar a senha do PC da... Da minha irmã. Está dando senha incorreta. Ela esqueceu a senha. Tá, ela escreveu a minha errada aqui. Não tem como mudar. Quero saber como recuperar. Tem como você remover. Com esse programa aí você remove. Eu devo estar lançando aí... Ou hoje ou amanhã. Mais um vídeo de um programa mais fácil ainda do que esse. Pra remover a senha. Ele remove a senha. Aí você log e bota outra senha lá. Beleza? Então, vamos lá. Relado louco. Plotwitter. Não sei o que é isso, não. Relado doido. Hum. É... Timelast Pets. Não sei. Esses nomes meio estranhos. Alguém falando comigo aqui na... Na... Ah, eu não botei off. Eu vou ter que falar. Eu vou... Pera. Tô... Gravando. Então, vamos lá. É... Eu tô com... 705 kbps. Beleza. Mas dependendo do servidor que você escolha... Seu download aumenta. Se for um servidor perto de você, no caso. Sua cidade, etc. Beleza? Eduardo Araújo. Parabéns, mano. Resolveu aqui. Ótimo. Valeu. Crise Spindola. Lindo vídeo. Parabéns. Por nada. Não é meu, mas... A gente faz o que pode. Vladislau Santana. Cara, isso é simples. É só você no ícone de Rockstar Game. Clube. E... Play. Que o jogo... Ah, isso é fácil. Você deve estar falando com alguém aí nos comentários. Beleza? Então, encerra aqui por hoje. Essa galera aí que perguntou algumas coisas. Eu não sei. Assim. Ele me dá uma opção aqui. Mas ele não dá certeza que essa pessoa está perguntando pra mim. Mas está respondido que é a tarefa do canal, do vídeo, etc. e tal. E... Até o próximo. E... Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.